E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos começar? Bolas posicionadas... Valendo! Globo carregado, embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. Pode chamar que a sorte vem. Vem, sorte. Vem, sorte. O primeiro número tá na tela. Bola amarela, 22. Amarela número 22. Você ganha a partir de 4 acertos no dia de sorte. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Na sequência do dia de sorte, tem Team Mania com o maior prêmio da noite. Boa sorte pra você que apostou. Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Foram sorteados 3 números. Faltam 4. Você ainda tem chances. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Mais um número chegando. Boa sorte pra você. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Este prêmio pode sair pra você hoje, hein? Sua sorte pode vir com este número. Bola branca, número 20. Branca, 20. E agora o sétimo e último número do dia de sorte. Vem, sorte. Vem, sorte. Bola branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteadas as sete dezenas do dia de sorte. Agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Lembrando, você tem mais uma chance de ganhar. Fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Boa sorte pra você. Tá na tela. Bola preta, 0, 7. Preta, 0, 7. O mês correspondente é julho. Julho é o mês da sorte. Vamos confirmar os números sorteados no concurso número 700 do dia de sorte. As sete dezenas sorteadas foram 22, 11, 08, 06, 18, 20 e 10. A dezena do mês da sorte, 0, 7, correspondente ao mês de julho. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte? Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br E aí, hoje foi o seu dia de sorte. E aí, hoje foi o seu dia de sorte.